O que é isso? Esses parafusos são cromados. Vão arranhar. A cromagem descasca. Eu alugo esse carro. Ninguém vai pagar pra... Pendejo. Cabrinho. Andale, pois. Andale, pois. Merda. Pessoal. Pessoal. Pessoal, é sério. Vocês não querem fazer isso. Acabem com ele. Acabem com ele. Pessoal. Falei. Vem. Falei. 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 Acabem com ele vai. Matá-lo, pai! Filho da puta! Arata! Filho da puta!